E hoje à noite acontece oficialmente a abertura da campanha da Fraternidade 2014. Sobre esse assunto eu converso com o coordenador da campanha, o Reginaldo Urbano Argentino. Reginaldo, qual que é o tema da campanha deste ano? O tema é campanha da fraternidade, fraternidade é tráfico humano. E o lema é tirado do Gálatas capítulo 5, versículo 1, é para a liberdade que Cristo nos libertou. E qual que é o objetivo da campanha? O objetivo é levar a uma reflexão, dado que o tráfico humano, o tráfico de seres humanos conhecido no Brasil assim, é um tema para refletir que devemos, nós, não só a igreja, mas toda a sociedade, juntamente com os movimentos, pensarmos, refletirmos, visto que o índice é muito alto do tráfico humano. E como que a igreja católica vê essa questão? A igreja, a partir da palavra de Deus, a Bíblia nos traz toda uma história de libertação. Começando pelo Antigo Testamento, nós vemos que Moisés, por exemplo, liberta o povo, ele que é chamado a libertar o povo das mãos do faraó. Mas em todo o decorrer da história bíblica, nós vemos, por exemplo, no exílio da Babilônia, como depois culminando em Jesus Cristo. E é exatamente o que Paulo diz, né? Cristo nos libertou. Jesus vem resgatar a dignidade da mulher, acolher as crianças, com toda essa ênfase que Jesus, esse ponto em que Jesus toca da dignidade da pessoa humana. Porque falar de dignidade, temos que falar de liberdade. E é exatamente isso que a igreja tem como objetivo. Resgatar, protegendo os direitos humanos, resgatar a dignidade de filhos de Deus. Então, hoje à noite acontece a celebração. Então, é só convidar o pessoal de casa que queira comparecer às igrejas. É, hoje, então, em todas as paróquias da nossa diocese, dá-se início, né? A partir da quarta-feira de cinza, então, uma grande celebração, já conhecida, né? É, tradicionalmente, um momento que inicia a quaresma com muita reflexão, né? Nós convidamos, então, você para participar conosco em todas as paróquias. Procure a sua paróquia mais próxima para celebrar conosco esse início desse grande momento, pensando em fazer uma caminhada quaresmal, né? Para que depois faça o seu compromisso, né? A gente sempre lembra que não é só reflexão à campanha da fraternidade, mas tem um compromisso solidário, que é o Domingo de Ramos, que a Caritas promove, a Caritas gerencia para que tudo isso que refletimos, agimos concretamente, possa reverter através de projetos para a fim daquilo que a campanha da fraternidade está abordando. Obrigada, Reginaldo, pelas informações. Todo mundo convidado, então, para hoje à noite, na celebração de abertura. Ina Piastrelli, para o P Notícias.